Bom pessoal, nós vamos agora nessa segunda parte responder algumas perguntas, vocês podem ainda formular vocês podem entregar aqui na mesa a Gabriela, a Paulinha ou a Carol quero agradecer aqui publicamente as meninas elas podem também ajudar a trazer as perguntas pra cá, tá bom? Lembrem que a timidez não é virtude não, timidez é defeito é filha do medo também, tá certo? Vamos começar a vencer a timidez e ter essa espontaneidade é muito bom às vezes a dúvida da gente é a dúvida de um amigo, de alguém que está ali do lado que precisa também, não é? daquele esclarecimento, tá certo? Bom, a gente vai avançar um pouquinho agora nós vamos falar um pouquinho sobre o auto perdão porque o sentimento de culpa também tem movido muito a gente, não é? o nosso, nossa ação muitas vezes não está pura o pensamento não está tranquilo, por quê? porque a gente está trazendo motivações equivocadas como eu falei pra vocês que uma das coisas que agravava a minha depressão era inclusive o sentimento de culpa inconsciente que faz a gente sofrer, que prejudica a autoestima etc e tem uma mensagem de André Luiz psicografada por Chico Xavier ela se chama pensar vou colocar aqui pra vocês os slides vocês encontram no livro no livro Respostas da Vida da editora do Estudo de Fusão Espírita de Araras a Ídia o Ídia, aliás o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso a ideia forma a condição a condição produz o efeito o efeito cria o destino então a ideia cria o destino a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente em razão disso qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos imagine a sua existência, a sua vida como deseja deva ser e trabalhando nessa linha de ideias observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas as leis do destino carrearão de volta trarão de volta a você tudo aquilo que você pense nesta verdade encontramos tudo que se relacione conosco tanto quando se refere ao bem quanto ao mal observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência para perto de você tudo o que você possui tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia então a gente atrai as pessoas o trabalho, os problemas que aliás vocês sabem que espíritas nós não temos problemas já sabem disso, não é? não, espíritas nós não temos problemas nós temos desafios evolutivos que é muito mais chique, não é? então ao invés de reclamar dos problemas da vida, das dificuldades a gente fala assim, não é? ao invés de falar mal do marido a gente fala assim fulana olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação eu devo ser um espírito muito nobre para Deus me confiar uma missão tão difícil, não é? desafios evolutivos não é verdade? não são não é tudo para a gente crescer para a gente aprender está lá no evangelho segundo o espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação para o nosso crescimento para a nossa evolução está certo? então nada de postura de vítima não desafios evolutivos a partir de hoje não falem mais em problemas desafios evolutivos e a parte mais bonita da mensagem André Luiz vai nos dizer na mensagem pensar Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus eu vou repetir com outras palavras Deus é amor meus amigos e não castiga ninguém a gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo é que se corrige por causa das falsas ideias que a gente tem em relação ao nosso pai de infinito amor bondade justiça e misericórdia então a gente se culpa e a gente se impõe em sofrimentos porque a gente programa a nossa reencarnação então nada de sentimentos de culpas agravando o nosso problema deixar o coração puro sem culpas também o bem eterno é a lei suprema mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos em nosso íntimo a liberdade de escolher é absoluta depois da criação mental que nos pertence é quando nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela através dos princípios mentais que nos regem de tudo aquilo que nós dermos aos outros recebemos dos outros centuplicadamente cem vezes mais olha que lição preciosa de André Luiz pensar através do nosso querido Chico Xavier então a gente vai voltar um pouquinho agora para falar sobre o pensamento tá é uma palestra que não está disponível ainda em DVDs nem CD de MP3 mas vocês encontram ela no Youtube podem procurar poder do pensamento da vontade da fé se quiserem aprofundar um pouquinho mais o nosso estúdio hoje tá lembrando que ainda está tempo de trazer perguntas aqui fala que não é Jesus diz que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro mas o que sai dela porque a boca fala do que está cheio o coração coração para os judeus significava não só as emoções mas também o intelecto as ideias não é a inteligência os egípcios achavam o coração um órgão tão importante que quando eles iam proceder a mumificação eles retiravam todos os órgãos internos mas preservavam o coração porque eles acreditavam que o coração era a sede da alma a sede do próprio espírito também não é então Jesus utiliza uma linguagem adequada não é de intelecto de emoções mostrando que não é tanto que a gente come que é mais importante é importante ter uma boa alimentação é sim mas é importante que a gente tenha pedir para o Ricardo voltar a câmera para cá ele está distraído não é é que a gente tem essa consciência porque uma mente impura ou seja uma mente cheia de pensamentos negativos cheia de de falta de autoconhecimento cheia de orgulho movendo o nosso nosso agir o nosso falar não é de vaidade etc de sentimento de culpa enfim por diante uma mente estressada uma mente ansiosa ela vai fazer vai ser mais prejudicial à saúde do que à alimentação então a gente tem que ter alimentação saudável sim mas mais importante é compreender a importância do nosso pensamento ok e das emoções e olha que esse grande líder amoroso e bom pacifista da humanidade Mahatma Gandhi a grande alma vai nos ensinar falando sobre pensamentos mantenha seus pensamentos positivos porque os seus pensamentos tornam-se suas palavras mantenham suas palavras positivas porque suas palavras tornam-se suas atitudes mantenha suas atitudes positivas porque suas atitudes tornam-se seus hábitos positivos porque seus hábitos tornam-se seus valores ou seu caráter também há traduções assim mantenha seus valores positivos mantenha o seu caráter porque os seus valores ou seu caráter tornam-se o seu destino então veja a importância dos pensamentos não é? vamos voltar talvez só um pouquinho mais aqui não é a gente pode avançar a gente já sabe como o pensamento está ligado a vários fatores como a superioridade moral do espírito a vontade a inteligência o desejo a memória a criatividade tudo isso aqui são gabinetes da mente segundo o livro pensamento e vida de Emmanuel depende da pureza de intenções da pureza de coração então o pensamento uma prece com a intenção pura sincera vai ter muito mais força o conhecimento depende também da superioridade intelectual da fé é muito importante a fé a sintonia com os bons espíritos vai também gerar novas novas companhias espirituais o pensamento a receptividade e o merecimento de quem recebe aquela prece aquele pensamento ele tem que ter o merecimento para ser melhor auxiliado a disciplina como é importante a disciplina para a gente a repetição daquele pensamento das preces dos pedidos tem a fixação que é o monoideísmo a ideia única visualização de imagens temos que atentar com a invigilância mental até a linguagem também utilizar o otimismo e o eufemismo benévolo que a gente vai ver aqui que Chico Xavier utilizava viciações influências de outras mentes no nosso pensamento também exercícios mentais como a meditação visualizações terapêuticas tudo isso pode ajudar na nossa qualidade do pensamento enfermidades psiquiátricas também alteram os pensamentos além desses estados alterados provocados pelo estado sonambúlico de êxtase Kardec estuda em livro dos médios as paixões que nos deixam cegos a gente não se apaixona pela pessoa mas por imagem idealizada que não corresponde à realidade então paixão é igual à ilusão a gente vai se desiludir e toda paixão passa um ano e meio no máximo ela pode durar e se morar junto aí que passa ligeiro depois que a gente come um quilo de sal juntos aí percebe que é tudo igual só muda a impressão digital a uso de drogas psicoativas hipnose gestão estimulação dos sentidos tudo isso também vai influenciar e olha que coisa curiosa Buda estava ensinando seus discípulos a meditar o projeto Manuel Flamengo de Miranda lá da mansão do caminho nosso querido Divaldo tem uns slides e um estudo sobre meditação também a luz da doutrina espírita que é um assunto que vale a pena ser pesquisado o nosso orientador espiritual diz assim Nazareno você acha que há milhões de pessoas no planeta bilhões talvez estudando e praticando a meditação por acaso como é que a gente vai estar no mundo espiritual com essa mente que é um verdadeiro turbilhão de pensamentos de de reflexões às vezes indevidas a gente está protegido no corpo físico porque o corpo cansa a gente tem que dormir então a gente repousa amanhece refeito mas como é que será no mundo espiritual sem o corpo que funciona como um escafandro um abafador então a importância do nosso pensamento no mundo espiritual também é algo que deve nos preocupar como é importante a gente estar com pensamento puro pensamento elevado como assim os espíritos nos recomendam e Buda estava certo dia ensinando seus discípulos como meditar e um deles chegou para o mestre e disse mestre eu não consigo silenciar minha mente eu não consigo ficar pensando somente num ponto fixo concentrar na respiração não eu fico pensando nisso fico pensando naquilo naquele outro problema etc o que eu faço? Buda sorriu e disse não tem nenhum problema meu amigo você pode pensar em qualquer coisa só não pense no macaco no macaco é o chimpanzé o macaco pensa em qualquer coisa só não pense no macaco ele achou aquilo estranho retornou para a sua cela onde estava meditando duas horas depois ele retorna e diz mestre eu não consigo tirar o macaco da cabeça então quando a gente combate os maus pensamentos ou aquele aquela ideia aquele problema a gente está amplificando está dando força para eles por isso que Jesus nos recomenda se alguém te bater uma face oferece a outra face também a outra face do mal é o bem então a gente poder oferecer sempre o bem então é substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos então frequentar lugares com atividades edificantes assistir palestras ler fazer boas leituras programas edificantes enfim boa música para que a gente possa estar trabalhando então aqueles pensamentos positivos quando a gente vai veja que os médicos não dizem mais assim olha corte o açúcar corte o chocolate o café eles não dizem mais isso não eles assim reduz o açúcar reduz o chocolate porque se disser que está proibido a gente não pensa em outra coisa tem que pesadelo comprar chocolate não é assim? então eles reduzem e tal para que a gente não fique porque a gente aumenta é como quem está tratando dependência química a família não deixa a pessoa muitas vezes esquecer a droga porque tudo que acontece se ele vai sair se chegou um pouquinho mais tarde se sumiu algum dinheiro ah, foi comprar a droga não foi? foi comprar a droga só fala então a pessoa não consegue esquecer a droga porque a família não deixa a gente precisa se capacitar de como ajudar os nossos jovens as nossas crianças as crianças estão utilizando drogas a partir dos 11 anos de idade para que a gente possa ajudar melhor sugiro as palestras de um psiquiatra goiano ele se chama Wesley Assis tem no youtube algumas delas vale a pena também verificar o livro dele os dvds tem lá na comunhão espírita de brasília por exemplo Wesley Assis seminários ele fala muito para o dependente e para a família como lidar como agir não é falar sobre droga a droga não tem poder quem dá poder a droga somos nós defende Wesley Assis tá bom? tem lá inclusive no meu canal no youtube vocês encontram palestras sobre dependência química do nosso querido Wesley que nós colocamos lá com autorização dele o pensamento pode ser ampliado com as preces coletivas não é? o otimismo etc e o que é disciplina pessoal? vocês lembram o que é disciplina? importante a gente saber não é? vocês sabem que no movimento espírita há uma pequena confusão no entendimento da orientação de Emmanuel para Chico Xavier vocês lembram quando Emmanuel encontrou com Chico as margens do açude? o que aconteceu? Chico reconhece aquele espírito amigo que há algum tempo já o acompanhava e Emmanuel lhe pergunta Chico você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Ricardo volta aqui pra cá tá certinho? pronto ele está tão preocupado com Emmanuel que esquece de mim eu tenho que lembrar Chico você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? qual é a resposta de Chico? sim se os bons espíritos não me abandonarem eles não me abandonarão mas para isso você precisa estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem e o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? sim desde que você observe os três pontos básicos do nosso serviço e quais são? o primeiro? disciplina o segundo? disciplina e o terceiro? disciplina o Emmanuel estava falando pra quem? era pra gente ou era pro Chico? pro Chico porque o Chico já era todo amor toda bondade toda renúncia Emmanuel não revogou o mandamento maior de amar a Deus amar o próximo amar a si mesmo e dizer que agora tudo é disciplina não é não é a sua orientação transformar a casa espírita num quartel general onde não possa ter espontaneidade onde não possa ter simplicidade naturalidade não não é verdade? Chico precisava disciplina 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 se não ele não dava conta de produzir mais de 450 obras psicografadas um trabalho assistencial de atendimento de acolhimento a muitos corações não ele precisava ter muita disciplina e ele era muito disciplinado mas nunca era disciplinador com os outros e quando perguntaram Chico qual é a matéria que Emmanuel é mais exigente Chico dizia no trato com os semelhantes toda vez que Chico não era muito respeitável muito generoso com as pessoas Emmanuel já ficava meio assim então ele sempre tinha muita disciplina consigo mas não forçava como Francisco de Assis tinha muita disciplina consigo mas dizia aos frades que não fossem tão exigentes tão rigorosos que tivessem mais porque eles exageravam nas suas disciplinas espirituais nos jejuns nas pressas etc então lembrar do que Emmanuel falou que as três regras que a gente não fala a gente só fala disciplina a gente esquece que é estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem agora os pontos básicos sim são disciplina 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 ele não revogou o mandamento maior está certo? disciplina é muito importante André Luiz vai dizer que se você não acredita no poder de disciplina observe um carro sem freios realmente bate na primeira curva eu me recordo quando eu estava na academia nacional da polícia federal os espíritos me colocaram para trabalhar na polícia federal me ajudaram realmente não só um mas em dois concursos existe providência divina estude mas não abandone a casa espírita que os espíritos ajudam me ajudaram em dois concursos não foi um só não e aí na academia a gente tinha que acordar cedo tinha que marchar tinha que fazer uma série de atividades porque a gente precisava ter uma boa nota para poder escolher a cidade onde a gente ia morar e eu queria muito morar em Brasília e aí a gente naquela luta toda meus amigos eu nunca produzi tanto como na academia nunca malhei tanto nunca estudei tanto montamos um grupo de estudo espírita dentro da academia doutor Bezerra de Menezes era o nome do grupo e ainda não é fazemos aquele estudo com os amigos eu nunca produzi tanto como com a ajuda de ser acordando cedo não é tendo regras é muito importante a gente precisa a gente é muito atrapalhadinho então é importante trabalhar e desenvolver a disciplina com os pensamentos e o nosso orientador espiritual de Zanzarino tem três disciplinas importantes que a gente esquece delas e quais são? três disciplinas é a disciplina do pensar do falar e do agir então a do pensar vigiai não é aí vamos explicar os vossos pensamentos as emoções os sentimentos não é desenvolver o discernimento e orai a fim de não cair diz em tentação não é ou em obsessão também ensinando Jesus e Paulo nos explica que da boca não sai nenhuma palavra torpe não é mas somente aquilo que for útil para edificação e a disciplina do agir fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizessem então essas disciplinas são muito importantes e às vezes descuidadas a pontualidade é importante é a suidade é importante claro é muito bom para todos nós mas não estão acima da disciplina do pensar do falar do agir a disciplina do amor não é verdade? então utilizar o fêmismo benévolos também o modo de falar é tão importante como o conteúdo olha como é que Chico fazia Chico não chamava prostitutas não Chico dizia assim as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo olha que doçura não é? na hora de se dirigir as chamadas pessoas de má vida e ele vai até chegar ao ponto de dizer que às vezes mas olha eu vou sublinhar ali às vezes é só às vezes tá pessoal não é sempre não normalmente não às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere olha como é importante às vezes a pessoa não tá pronta pra receber aquela verdade a gente tem que ter esperar no que ela se recupere não é o filho recém desencarnado tem uma senhora às vezes a senhora tá lá cuidando do filho abraçando o filho o filho já está morto ela não aceita a morte do filho não é terapêutico você dizer que o seu filho já está morto que ele já desencarnou que ele não está mais ali que ele é só não é terapêutico abordagem de um psicólogo vai dizer não é senhora ele tá descansando ele vai ficar bem agora vamos descansar senhora também precisa descansar um pouquinho porque a pessoa a emoção é tão forte que ela pode até bloquear não é? então mais tarde é que vai dizer não olha vai explicando então uma vez Chico Xavier estava em Uberaba eu acho que era Uberaba e uma pessoa foi ter com ele Chico você tem que se defender Chico estão falando calunis a seu respeito a verdade deve ser dita Chico doa em quem doer e falou e falou e falou e Chico quietinho com aquela humildade característica ele pegou de um lápis e começou a psicografar um verso pequenino que está ali no slide no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor dizem que é Maria João de Deus sua mãe biológica não é? então no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor é assim que a gente faz? não a gente pega um barril da nossa verdade relativa espíritos imperfeitos ainda e a remessão sem nenhum amor e o evangelho segundo o espiritismo fala da afabilidade e da doçura vou ter que avançar um pouquinho aqui para a gente avançar não é? então a importância da fé que a gente já sabe a gente sabe que tem algumas pessoas que usam estimulantes para a fé não é? a gente sabe que não é necessário que o mais importante é a força do pensamento mas imagens não é? uma imagem às vezes como do Cristo André Luiz vai dizer que a imagem mais harmonizadora de qualquer lugar de qualquer ambiente é a imagem de Jesus não é? paramentos, rituais condicionamentos preces prontas preces feitas a crença da própria maioria tinha uma média no nosso grupo que era maravilhosa só que ela só tinha fé rezando com o texto médio e espírita e ela foi me falar isso Nazareno o que você acha? mas você não é espírita não sabe que importante é o pensamento que a gente não precisa dessas formas de rituais exteriores nada de prática exterior ela disser Nazareno eu sei de tudo isso mas eu sei eu tenho fé rezando com o texto devia ser uma freirinha encarnada no meio espírita agora e eu disse assim olha fulano se esforce para não precisar do texto mas entre você rezar sem fé e rezar com fé eu prefiro que você reze com o texto e com fé não é? então isso impressiona impressiona os sentidos não é? se você for simplesmente em pôr as mãos na cabeça da pessoa e aplicar um passe às vezes ela não acredita muito mas ela sabe que você é um médio de efeitos físicos que tem centenas de pessoas ali aguardando não é? que você está vestido às vezes com um jaleco branco etc está ali parece que está incorporado muitas vezes estão incorporados mediunizados então aí a pessoa tem mais fé e ela então e Jesus fala tua fé te curou veja que no livro Consolador Emmanuel vai dizer que o passe tem que ser aplicado usando a técnica que o aplicador e o assistido tem mais fé não é? porque é importante até a maneira é importante não é? mas nós ainda precisamos desse ataviso que nós devemos buscar nos libertar deles está certo? isso é só para ilustrar como isso também influencia o nosso pensamento o merecimento a cada um conforme as suas obras no livro Nosso Lar Dona Laura mãe de Liz vai ensinar uma coisa interessante ela vai dizer assim André muitos podem pedir mas poucos podem rogar e ele fica sem entender e ela explica porque pedir é somente abrir a boca qualquer um pode abrir a boca e fazer um pedido mas poucos podem rogar porque rogar é para aqueles que tendo feito trabalhado tanto no bem já tem crédito já tem merecimento para que seus pedidos serem atendidos pelos bons espíritos então se a gente está trabalhando a pureza de coração para ter um melhor pensamento para ter um pensamento mais eficaz uma prece mais poderosa a gente também tem que lembrar disso vamos trabalhar no bem para que as nossas preces possam se tornar rogativas e não somente pedidos querer é o passo mais importante para o poder e Jesus fala que poderemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais mas se a gente quiser no livro Pensamento e Vida Emmanuel no capítulo 2 a gente vai falar que só do capítulo 2 por conta que ele é muito extenso são acho que 30 capítulos e no capítulo 2 ele vai mostrar a importância da vontade pessoal como as vezes a nossa vontade é fraca como a nossa prece é aquela prece olha senhor eu sei que eu não mereço eu sei isso é uma prece tão não é? fraquinha então a gente deve aperfeiçoar a nossa fé para que a gente seja instrumentos do nosso pai aqui na terra Deus auxilia as criaturas através das suas próprias criaturas também então a gente tem que aprender a se direcionar o nosso pensamento até uma fé robusta com o conhecimento e o autoconhecimento a pureza do coração do entendimento saber porque que nós estamos pedindo aquilo e agir com mais incisividade com mais assertividade como Jesus era também muito assertivo mas a gente faz aquela prece não olha pessoal vamos colocar nossa força de vontade se a nossa vontade não for a vontade de Deus tudo bem vai ser feita a vontade dele porque sempre é feita a vontade do nosso pai mas a nossa vontade tem um fator determinante no livro dos espíritos Kardec várias vezes está falando sobre magnetismo e está falando a importância do poder da vontade do magnetizador mas a nossa vontade às vezes é muito fraquinha então a gente precisa mobilizar as nossas energias para transformar isso veja como a vontade é importante livro pensamento e vida do nosso querido Emmanuel vontade comparemos a mente humana espelho vivo da consciência lúcida a um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviço aí possuímos o departamento do desejo em que operam os propósitos e as aspirações acalentando o estímulo ao trabalho o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura o departamento da imaginação amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade o departamento da memória arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma acima de todos eles porém surge o gabinete da vontade a vontade a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental a divirina providência concedeu-a por auréola luminosa razão depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto para considerar-lhe a importância basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento a eletricidade é energia dinâmica o magnetismo é energia estática o pensamento é força eletromagnética pensamento eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal criando gravitação e afinidade a assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a arromagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino a vontade contudo é o impacto determinante nela dispomos do podão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria no entanto na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo estabelecendo causas que comandam os problemas do destino sem ela o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento a inteligência pode aprisionar-se na enxovida da criminalidade a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória não obstante fiel a sua função de registradora conforme a destinação que a natureza lhe assinala pode cair em deplorável relaxamento só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito em verdade ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes o nosso pensamento porque a sintonia constitui lei imberrogável mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem então vejam a importância Buda não Gandhi disse certa vez que na hora que a gente aprende a controlar os pensamentos olha que ponto eles chegam de aprender a controlar os pensamentos tudo mais se torna tarefa de criança atividade infantil então até chegar a esse ponto os nossos irmãos orientais estão aprendendo nós devemos talvez estudar e aprender sobre esse assunto não é? pureza de coração vamos avançar mais em vigilância mental tem uma mensagem muito interessante chama concentração mental de André Luiz eu vou deixar como dever de casa para vocês a importância da esperança para todos nós a memória vejam que a importância do esquecimento do passado como é que a gente faz ter um coração puro se a gente ficasse acumulando sentimentos de culpa os problemas os atavismos os apegos todos os condicionamentos da vida anterior então que benção que é meus amigos a reencarnação talvez a maior dádiva da reencarnação seja o esquecimento do passado quando os espíritos sofrendo no mundo espiritual a gente vê na série a vida no mundo espiritual de André Luiz e com a benção da reencarnação eles podem ser auxiliados então vamos ajudar mais vamos ajudar a reencarnação ter mais filhos que coisa maravilhosa a gente poder promover esse milagre da vida entre todos nós amanhã nós vamos falar sobre microcefalia e anencefalia e sobre o aborto na visão espírita também está lá no fé e caridade no livro Alésio pensamento de destino aqui a gente traz aquela mensagem que eu já li para vocês a mensagem de pensar e se a gente for para o umbral pessoal para a gente ir concluindo a gente está chegando no finalzinho do nosso encontro se a gente for para o umbral como é que vai ser? tem medo de pombrar ou não tem medo de pombrar? teve um palestrante de Pernambuco ele chama Frederico Menezes ele foi lá para um congresso em Fortaleza o pessoal faz muitas atividades com palestrantes de fora muito bacana essa troca de experiências a gente aprende muito com vocês tem capacidade de trocar também experiências quando ele esteve lá ele disse assim pessoal não tem medo de ir para o umbral não e todo mundo ficou se perguntando mas por que? ele disse assim não tem medo de ir para o umbral não porque lá vai estar assim de gente conhecida vocês vão encontrar o pessoal da cidade de Bicas todo lá no umbral não é? o pessoal de justiça de fora e tal e vai encontrar Vinícius você aqui pois é meu amigo estamos aí para o problema não é? Ricardo e tal Luciano essa turma toda boa não é? e aí como é que vai ser? aí eu já falei para minha esposa disse assim Fernanda quando eu desencarnar coloque sobre o meu corpo uma placa um crachá bem grande escrito trabalhador que é para quando eu chegar lá no umbral o pessoal perguntar assim mas Nazareno você aqui você que era um palestrante internas Sobral Sobral é uma cidadezinha lá de Ceará eu vou dizer é mas vim aqui mas foi a trabalho estou aqui mas é a serviço aí vamos fazer palestras espíritas no umbral vamos fazer culto do evangelho no lar no umbral não é? aplicar pastas estudos sistematizados os estudos das obras básicas o que a gente vai fazer? como o Divaldo nos convida floresça onde for plantado vamos florescer não vamos ficar lá com a tal da muquerela não como o exposto mineiro Simão Pedro de Lima nos diz o murmúrio a queixa a reclamação e a lamentação Andréa ele ficou oito anos no umbral não precisava ficar tanto tempo os bons espíritos estavam desde sempre a sua mãe um espírito grandioso desde sempre tentando auxiliar mas ele não via a sua mãe ela como tinha muitos créditos intercede junto à cidade do nosso lar e o ministro Clarence o ministro da cidade vai resgatá-lo nas regiões de Bralines mas só quando ele se permite através de uma prece sincera a Deus quando já estava vencido no seu orgulho na sua vaidade intelectual no seu materialismo então vejam quantos espíritos nobres lá no umbral tentando ajudar e simplesmente não são vistos lá está sim de mães está sim de inventores de trabalhadores lá no livro Nosso Lar diz que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus oro contado em dobro ganha o dobro do salário olha que maravilha e tem direito a uma alimentação com mais sustância mais forte também eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar Chico Xavier disse certa vez que queria ir para o céu Chico estava conversando com as suas amigas e ele disse assim olha minhas irmãs quando eu desencarnar eu quero ir para o céu elas oi Chico quando você for para o céu lembre-se da gente não se esqueça não por favor quando você for para lá lembre-se da gente ele sorriu e disse assim vocês não entenderam o céu que eu estou me referindo é uma sigla significa centro espírita umbralino eu quero ir trabalhar como médium como médium no umbral ajudando meus irmãos em sofrimento olha como é que são os espíritos nobres eles querem ir para lá para ajudar e a gente morrendo de medo para lá meus amigos se Deus é a inteligência perfeita suprema do universo ser um pai soberanamente justo e bom até umbral é para o nosso bem porque purgatório vem da palavra purgar que significa purificar limpar então é como se fosse um local onde a gente vai se desintoxicar o nosso orientador diz assim Nazareno umbral é como se fosse o espado do espírito onde a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho dos apegos dos ciúmes doentios do nosso materialismo desses nossos condicionamentos desses nossos notavistas dessa mente suja para a gente ter coração puro não é? a gente pode acrescentar e ali a gente vai se purificando ali e sai de lá muito melhor do que antes e é verdade André Luiz vai para o ministério do auxílio ele não vai para as câmaras de retificação não porque ele ficou tanto tempo no umbral que foi ótimo para ele ele vai dizer ele se libertou de muitos tóxicos no seu corpo espiritual lá no umbral então tudo é para o nosso bem de tudo dá graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor então a gente compreende isso e o Espírito de São Moel Lucas ele disse assim Nazareno umbral é como se fosse um spa do Espírito mas vocês sabem o que é spa pessoal? Spa é aquele lugar que a gente paga para passar fome é uma coisa horrorosa o povo acorda a gente bem cedinho Senhor Nazareno vamos correr aí bota a gente para correr para fazer ginástica para nadar fazer hidrogenação natação aquela coisa musculação aquilo aumenta a nossa fome quando chega na hora do almoço o que é que tem? só tem folhas é um verdadeiro matagal uma floresta de verduras de legumes de tal de tubérculos e aquela coisa e a gente fica ali procurando no meio do mato ver se encontra um pedacinho pequenininho de alguma coisa grelhada e tal aí o jeito é ficar ruminando aquelas folhas e a gente fica ali ruminando para ver se mata a fome e tal e aí pensa assim não, mas deve ter uma sobremesa vocês sabem qual é a sobremesa que tem lá? gelatina diet pessoal o spa é uma coisa boa uma coisa ruim é uma coisa ótima a gente emagrece a gente fica sarado melhora a autoestima melhora o sono melhora o colesterol melhora o diabetes melhora a pressão alta melhora a depressão a atividade física é fundamental para combater a depressão melhora tudo melhora até emprego diz que quem está bem cuidado fisicamente tem mais chance de arrumar emprego do que quem está relaxado olha como é importante a gente fazer atividade física e se cuidar então a gente o spa é uma coisa boa para a gente a gente vai sair de lá muito melhor e ele me disse olha o umbral é como se fosse o spa do espírito a gente vai sair de lá melhor meu filho tudo é para o nosso bem mas eu falei assim mas Samuel não tem um jeito de não passar por esse tal do spa do espírito não ele se tem é só fazer uma dieta aqui na terra uma dieta fazer o que? utilizar o alimento das almas desde agora meu filho o alimento das almas quem lembra que o alimento das almas capítulo 18 do livro nosso lar qual o alimento das almas? o amor meus amigos o amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação e somente com a pureza de coração com essa simplicidade com essa espontaneidade é que esse amor pode se manifestar em toda a sua plenitude então a gente praticando a caridade existindo o amor aqui na terra a gente não precisa passar pelo umbral não é verdade que todo mundo vai para o umbral não é verdade está lá no próprio livro nosso lar a mãe de Lizes aquela senhora dona Laura ela foi uma viúva muito pobre aqui na terra desencarnou não é? e vai direto para a colônia espiritual nosso lar onde seu marido a aguardava irmão Jacó no livro Voltei e muitos outros não é verdade que todo mundo tem que passar pelo umbral mas se a gente for lá vai ser a trabalho a serviço nós já sabem vamos montar um grupo lá de estudos vamos montar um culto do evangelho lá e vamos ajudar a florescer onde for plantado então não vamos ter jamais medo de pombrao está certo? e a gente então vai chegando no nosso encerramento vamos pegar uma poesia para a gente encerrar deixa eu ver qual vai ser a poesia que eu não pensei na poesia para hoje está certo a assessoria dos amigos espirituais sempre nos ajuda não é veio aqui na hora pedi ajuda veio na hora para a gente estar com o pensamento sempre elevado compreendendo a grandeza do nosso pai de amor de infinita bondade de justiça quando a gente vê aflito preocupado vamos nos perguntar como um dia o poeta José Soares Cardoso perguntou onde está Deus? um poeta português está no livro momentos de luz de Irã Rocha onde está Deus? pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é? responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo poço o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente eu recebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração não é no coração não é no coração eu vejo Deus